Se você não sabe o que levar na mala de maternidade do bebê, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer um vídeo arrumando a mala de maternidade do bebê. Eu não vou de fato arrumar a mala de maternidade do bebê, mas eu vou te contar item por item e dar algumas dicas de como eu fiz as minhas malas de maternidade dos bebês. Meu nome é Letícia, eu sou biomédica, eu sou mestre e doutora em bioquímica e eu também sou mãe. Da Laura, de dois anos, e do Levi, de quatro meses. Os meus dois filhos nasceram de parto normal, natural, pelo SUS, e por isso hoje eu vou te ensinar a arrumar uma mala de maternidade simples e prática para ser usada pelo SUS. Essa lista, ela é um bônus do meu e-book Enxoval de Bebê Simples e Prático. Nela eu dou essa lista, além de algumas dicas no final, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou te dar bastante dessa informação aqui, mas o link do meu e-book também vai estar aqui embaixo, caso vocês se interessem em se aprofundar nesse tema. Lá eu falo de pré-natal, tem calculadora de fralda, além desses bônus, que são a mala de maternidade do bebê e da mamãe. Então, vamos para a lista? Os primeiros itens da lista, eu vou ficar olhando para cá, porque aqui está a tela do meu computador, onde eu deixo o e-book. Os primeiros itens são os itens de vestuário. E o que eu levei? No número de 5, 5 bóres de manga longa, 5 calças, 5 macacões. Isso é uma vestimenta completa do bebê, né? Dependendo da temperatura, você coloca o bóreo de manga longa, a calça e o macacão por cima. Quando a minha filha nasceu, a enfermeira que foi arrumar ela, a primeira vez quem arruma é a enfermeira, né? Que eu estava lá tomando os cuidados do pós-parto e a enfermeira trocou ela e ela disse que era muita roupa para o clima que estava fazendo. Já o meu filho mais novo, não. A enfermeira já colocou tudo. O macacão, o bóreo de manga longa, desculpa, a calça e o macacão por cima. Então, depende muito e eu acho interessante levar tudo. E por que número de 5? Aqui, o padrão, eu acredito que isso seja do Brasil inteiro, parto normal, não teve nenhuma intercorrência, meu parto foi natural, meus filhos nasceram saudáveis, eu também fiquei saudável. Dois dias de internação, 48 horas. Então, eu acho que 5 é um número ok. Você tem, basicamente, um para cada dia e você tem alguns para caso aconteça algum acidente, suja. Então, é um número extra que eu acho razoável. E olha que aqui onde eu moro, a maternidade é muito perto. Tanto do apartamento que eu morava quando a minha filha nasceu, quanto esse que eu moro que o meu filho nasceu. É questão, assim, de 10 minutos de carro. Então, qualquer coisa, se faltasse algo, era só ir lá buscar. Mas eu sei que para muitas pessoas não tem essa facilidade. Muitos bebês nascem em outra cidade. Então, eu acho que o número de 5 é um número ok. Para se sujar nas duas vezes. Eu não usei tudo. Eu acho que eu usei 3 roupinhas. Mas eu acho que é um número ok. Para roupa, é isso. Além disso, nós temos alguns acessórios. Que são... Eu levei 5 pares de meia. E 2 gorros. 5 pares de meia e 2 gorros. Eu acho que o gorro é mais difícil de sujar, né? Na verdade, da minha filha sujou o primeiro. Porque agora o protocolo... Você não dá banho no bebê assim que ele nasce, né? Só no dia seguinte. Então, a enfermeira limpou. Minha filha colocou o gorrinho que eu tinha levado. Ele acabou ficando um pouco sujo. Com o que ela tinha mesmo, né? Então, eu acho que eu não tinha só 2. Eu tinha mais. Mas você pode levar isso... Os gorros... Não precisa de tantos, assim. Se você vai ficar só 2 dias internada sujão, você ainda vai ter outro. E a dica do gorro é que sejam de cores neutras. Para que você possa combinar ele, né? Com vários tipos de roupinha que você vai levar para o bebê. O próximo item são acessórios, mas não de vestuário. O que eu levei? Dois coelhos. Duas mantas. Mas essas não são mantas de cobrir. São mantas de enrolar o bebê. Os bebês, assim, muito pequenos. Principalmente os recém-nascidos. A gente costuma fazer o chartinho. Que eles se sentem mais aconchegados, né? Mais juntinhos ali. Igual eles estavam no útero. Então, essas mantas são ótimas para isso. O coelho, como eu já disse no meu vídeo de mochila de passeio de bebê, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é ótimo para você colocar nos ambientes, para trocar o bebê. Porque eu colocava, eu jogava na cama, no leito, né? Da maternidade, trocava o bebê ali, porque eu ficava ali. E aí, para trocar o bebê, eu já colocava aquele coelho por cima para ele não ficar em contato onde eu estava. Mas é uma questão minha. Além disso, cinco paninhos de boca, cinco paninhos de ombro. Que são esses itens que a gente usa muito, né? O bebê arrota, os pequenininhos até não babam tanto, esses recém-nascidos. Mas eu levei essa quantidade de paninhos para... Que eu achei que seria uma quantidade ok, que eu também não ia sentir falta. Todos os itens de vestuário e acessórios, de panos para o bebê, acabam sendo esses. E agora nós vamos entrar nos itens de higiene. Para a higiene do bebê, nos meus dois partos, eu levei um pacote de fralda RN. Os meus filhos não foram muito grandes, eles usaram RN no primeiro mês de vida. Minha filha nasceu com 3,550, considerada um bebê grande. E usou RN no primeiro mês de vida. E o meu filho nasceu com 3,200 e usou fralda RN. Então, na mala de maternidade, foi um pacote de fralda RN. Um pacote de lenços umedecidos que eu não levei na minha filha. E eu senti falta, porque eu achei que a maternidade ia fornecer alguma coisa. E não forneceu. Na verdade, o que eles me forneceram foi algodão. E aí eu molhava na torneira para limpar. Mas, como eu disse, eu moro muito perto da maternidade. E eu morava também, onde minha filha nasceu. Então, eu pedi para o meu esposo vir em casa, buscar um pacotinho de lenço umedecido que eu tinha. No estoque de kit de higiene, né? Que eu montei na gravidez e eu usei. Então, no meu segundo parto, eu já levei um pacote de lenço umedecido. Bom, por que eu não levei? Porque eu não tinha intenção de limpar a minha filha recém-nascida com lenço. Mas, na maternidade, isso acabou sendo uma praticidade e foi o que eu usei. Além disso, um tubinho de pomada para assadura. Ainda nos itens de higiene. Uma toalha fralda, aquelas toalhas com toque de fralda, né? Que a gente usa nos bebês muito pequenos. Uma escovinha de cabelo. Nos meus filhos, eu usei aquela escovinha com a cerda bem fininha. Sei que tem uns bebês que são mais cabeludos, que essas escovinhas não funcionam mais. Nunca funcionam, né? Porque o bebê já nasce bem cabeludo. Então, você pode usar aqueles pentinhos que tem aquelas bolinhas na pontinha do dente. Para não machucar a cabecinha do bebê. Mas os meus dois foram bem carequinhas. Então, essas... Tanto que no meu filho de quatro meses é o que eu uso até hoje. Essas escovinhas com essas cerdas mais fininhas. Então, ela. E o último item que está aqui nessa lista é um item um pouco polêmico. Que é a saída de maternidade. A saída de maternidade, ela é um item que pode ser um pouco caro. Porque ela representa, né? Na verdade, é uma roupinha de bebê completa. Para as menininhas, costuma ser um macacãozinho. Ou um bode de maca comprida e uma calça. E um vestidinho por cima. Do meu filho também era uma graça. Era uma roupinha com uma golinha polo. Um macacãozinho muito lindo. Vou deixar a foto dos dois aqui com as saídinhas de maternidade. Mas é um item muito caro. Bom, eu não comprei nenhuma das duas saídas de maternidade. Eu ganhei a saída de maternidade. Tanto da minha filha, que eu ganhei da minha madrinha. Do meu filho, eu ganhei da minha mãe. E eles acabaram usando saída de maternidade. Mas, se eles não tivessem tido essa sorte, eu acho que eu não compraria. Porque é um item, é lindo, mas você pode comprar outras roupas bonitinhas e não ser a saída de maternidade. Mas você usar uma roupa bonitinha para a saída de maternidade. Uma roupa que você vai usar depois para fazer algumas fotos nas poucas saídas que um bebê tão pequeno faz. E foi o que eu acabei usando na saída, como eu fui usando, né? Nas saídas de maternidade, das saídas de maternidade que eu ganhei. Usei bastante até caber. O meu filho acabou perdendo muito cedo. Mas as primeiras fotos dele, eu sempre procurava colocar essas roupinhas. Essa roupinha, principalmente, e outras roupinhas tão bonitinhas que ele tinha aqui na cômoda dele. E é isso. Então, isso fica, assim, de escolha de cada um. E fica de dica, se você conhece uma grávida, é um excelente presente para se dar, né? Ela tem um preço um pouco salgado. Talvez vai pesar no orçamento de quem está montando um enxoval inteiro. Mas se você quer fazer uma gravidinha feliz, com certeza ela vai ficar muito feliz em ficar. Porque eu fiquei muito feliz em ganhar as minhas duas. No final desse vídeo, eu vou te dar duas dicas de amiga sobre a mala de maternidade do bebê. A primeira é uma dica de vó. É uma dica de amiga, mas também é uma dica de vó. Que é, a recomendação é que a mala de maternidade esteja pronta na 32ª semana de gestação. Eu sei que parece cedo, que parece muito precoce. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não estou falando apenas de partos prematuros. Que é óbvio que a gente não quer que isso aconteça. Mas você não sabe como vai se desenrolar o fim da sua gravidez. Se você vai ficar muito ocupada com outras coisas. Por exemplo, na gestação do meu filho, eu me mudei no final do sétimo mês. Então eu tive que organizar a casa toda, terminar o enxoval e ainda montar a mala. Então vai que acontece alguma coisa nesse sentido, né? Deixa a mala ali que é menos uma coisa pra pensar. Deixa ela pronta. Se você acha a 32ª semana muito precoce, talvez 35ª seja assim mais razoável, mas ainda assim seguro, né? A gente vai montar e esperar chegar a 40 semanas. Os meus dois filhos nasceram de 40 semanas. A mais velha é de 40 semanas e 3 dias. E o mais novo no dia que completou 40 semanas, certinho, britânico. Mas as minhas malas estavam lá prontas. Eu usei, inclusive, pra tirar foto com as malas de barrigão. E foi ótimo. Um descanso pra você já ter tudo pronto e dormir tranquila. Se é que o barrigão vai deixar. E a próxima e última dica desse vídeo é que você arrume as roupinhas do bebê. E o que eu digo como roupinhas? Coloca um bode de manga longa, uma calça, um macacão, um par de meia e um gorro. E eu colocava também um paninho de boca nos saquinhos de maternidade. Bom, o que são os saquinhos de maternidade? Eu também falei desse item no meu vídeo de mochila de passeio de bebê. Porque eu uso eles até hoje na mochila de passeio de bebê. Aqui eu tenho dois modelos. Quando eu tive minha filha, eu ganhei da minha mãe esse modelo molinho. Que é tipo um saquinho com essa fita aqui. Então, eu coloquei os itens aqui e arrumei por dia, né? A minha sugestão desse vídeo são, por exemplo, cinco roupinhas completas. Eu tinha cinco saquinhos desse com as roupinhas completas. Quando eu fui preparar o enxoval do meu filho, eu já adquiri esse. Que ele é durinho, tipo uma redinha. Tem uma fralda e um paninho de boca aqui. Porque se você assistiu o meu vídeo de mochila de passeio de bebê, que eu vou deixar aqui embaixo. Você vai ver que eu uso isso na mochila de passeio de bebê, né? Com itens como esse. Aliás, todos esses itens que eu tô citando nesse vídeo, eles vão estar aqui no box de informação. Com um link pra caso alguém queira adquirir. Então, eu comprei pro meu filho esse, que é o da Durinho, porque eu queria experimentar. E como eu ainda uso muito, né? Eu achei que seria super válido ter os dois. Mas a dica é você arrumar as roupinhas do bebê nesses saquinhos de maternidade. Porque como eu disse lá no início, assim que o bebê nasce, na maternidade que os meus filhos nasceram, a gente fez o contato pele a pele, eles ficaram comigo um pouco. Mas depois pra fazer os cuidados, né? A limpeza e colocar a roupinha, limpar o bebê e vestir, quem fez foi a enfermeira. E durante o trabalho de parto, ela foi no meu quarto e pediu a primeira roupinha do bebê. E foi muito prático, porque eu só, meu marido no caso, eu tava lá em trabalho de parto, né? Na parto holândia, não tinha a menor condição de parar e pegar uma coisa. Mas tava pronto e eu coloquei umas etiquetas que eu escrevi à mão mesmo. Primeira troca, eu deixei aqui e aí meu marido só abriu a bolsa, tava ali em cima, ele pegou e deu pra enfermeira. E ela vestiu ele com a roupinha que tava aqui. Inclusive nos outros dias de internação também vai ser super prático, né? Você tá ali fora de casa, então tem essa praticidade de pegar uma mudinha já pronta, já escolhida, já certinha. E você pode devolver as roupinhas usadas pro saquinho e depois higienizar tudo quando você chegar em casa. Essa é uma ótima dica, eu tive essa dica, eu usei nos meus dois partos, eu usei muito e foi muito bom e eu passo isso pra todo mundo. Tem algum item que você usou na sua mala de maternidade ou que você acha que vai ser importante na mala de maternidade que eu não falei nesse vídeo? Me coloca aqui nos comentários. E também já envia esse vídeo pra uma amiga grávida que tá montando a mala dela, né? O link do meu blog, das minhas redes sociais e do e-book que eu falei lá no início do vídeo vão estar todos aqui embaixo. Então, se quiser entrar em contato comigo pra gente continuar conversando sobre isso, eu vou adorar. Um beijo e até a próxima dica.